Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês o pendente linear da casa Luster, que é um pendente de LED de 1 metro e está disponível na cor dourada, na cor branca e na cor preta. Esse pendente é ultra fino, tem apenas 2 centímetros de espessura, então os componentes que ligam ele no teto também são super discretos. Essa é a canopla, que podemos ver que o modelo dela é bem fino, esses furos são onde vai ser parafusado no teto e esses são os fios de energia. Lembrando sempre de desligar a rede elétrica antes de fazer a instalação e de preferência fazer com o profissional da área. E esse é o fixador do cabo de aço, que também é fixado no teto. Os cabos dele tem 2 metros. Então agora vou mostrar para vocês como ele fica instalado. Então esse é o dourado, podemos ver que é um dourado bem sofisticado. Esse é o pendente preto, também já instalado. E esse é o pendente branco. Coloquei a minha mão para vocês terem mais ou menos a base do quanto ele afina, apenas 2 centímetros de espessura, o que deixa ele super elegante. E a cor da lâmpada é de 3.000 kelvins, que é uma luz branco quente mais puxada para o amarelo para dar mais conforto e sofisticação para o ambiente. Ele fica legal em vários lugares, como na cozinha, na sala, na sala de jantar e até mesmo em escritórios. Onde você colocar eu tenho certeza que ele vai ficar incrível. E se você gostou é só clicar no link abaixo para garantir já o seu. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos produtos e novidades e promoções. E não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.